Noite chegou outra vez De novo na esquina os homens estão Todos se acham mortais Dividem a noite, a lua e até solidão Neste clube a gente sozinha se vê Pela última vez à espera do dia Naquela calçada fugindo pra outro lugar Perto da noite estou O rumo, o encontro nas pedras Encontro de vez Um grande país eu espero Espero do fundo da noite chegar Mas agora eu quero tomar suas mãos Vou buscá-la onde for Vem até a esquina Você não conhece o futuro Que tenho nas mãos 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 E ai 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 Amém. 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 Já é hora do corpo vencer amanhã Outro dia já vem E a vida se cansa Na esquina, fugindo, fugindo Pra outro lugar Obrigada. 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 Obrigada.